O BATISMO E A CEIA DO SENHOR Bom dia a todos. Este é o sexto estudo da revista Compromisso sobre doutrinas bíblicas. E estamos no estudo número 6. Veremos hoje o título, O BATISMO E A CEIA DO SENHOR. O textuário está em Mateus 3, de 13 a 15, que leremos daqui a pouco. Neste momento nós vamos fazer uma oração pedindo a benção de Deus para o estudo a ser feito. Senhor Deus, pedimos que Tu nos ajudes, ó Deus, a apresentar mais esse estudo da Tua Palavra, que sejamos fiéis ao que a Tua Palavra nos ensina e possamos ser benção usada por Ti na administração desse estudo. Muito obrigada, ó Pai, pelo Teu grande amor, pela salvação que o Senhor nos propiciona, pela nossa fé, pelo que Cristo fez por nós, morrendo em nosso lugar no Calvário. Obrigada, Deus, por essas ordenanças que hoje estaremos considerando. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos então ao nosso texto-áudio, está em Mateus 3, de 13 a 15. Mateus 3, de 13 a 15, que diz assim. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por Ti, e Tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, Ele o admitiu. Então, Ele o admitiu. Tem o verso 15. Então, hoje, nós vamos considerar um pouco, esses dois focos, o batismo e a ceia do Senhor. Então, primeiramente, queremos considerar sobre a pessoa de João Batista. Quem foi João Batista? Quem foi João Batista? No Velho Testamento, nós temos já uma citação de Isaías 40, verso 3, sobre João Batista, que diz assim, o verso 3. Então, nós temos aí, que no tempo de Isaías, já havia a menção da voz, daquele que anunciaria a vinda do Senhor Jesus. João Batista é chamado de A Voz, por Isaías, nessa passagem. E a gente encontra também, nesse mesmo livro de Isaías, a promessa que diz assim, Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. João Batista, João Batista era aquele que pregava a mensagem do arrependimento. Ele pregava o anúncio da volta de Cristo, do reino de Deus, que o reino de Deus estava próximo, que as pessoas deviam se arrepender e aceitar Jesus, que estava próximo ao seu reino, da chegada ali para o povo. E muitos criam, e muitos eram batizados por ele no Rio Jordão. Cadê o Rio Jordão? Batizados por ele no Rio Jordão. E então, a gente encontra aqui, a passagem que anuncia esse dos batismos do pessoal. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vode o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos, de camelo e o cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam até com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Muita gente, não é? Eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus viam ao batismo, mas sem serem realmente arrependidos, convertidos, ele chamou a atenção deles dizendo o seguinte, Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos pro pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, aqueles que se arrependiam dos seus pecados e criam que Jesus era o Filho de Deus, eram batizados no Jordão. Quer dizer, a condição para ser batizado era a aceitação de Cristo, era arrepender dos pecados e aceitar Jesus como Salvador para poder passar pela cerimônia do batismo. e vamos agora pensar um pouquinho no que é que consiste o batismo, o verdadeiro batismo bíblico. O verdadeiro batismo bíblico, o batismo significa imersão, imersão do crente e imersão em água, imersão em água após a sua pública profissão de fé em Jesus como Salvador e como seu suficiente Salvador pessoal. Então, uma pessoa só pode ser batizada se ela se arrepender dos pecados e aceitar Cristo como Salvador. Ela tem que reunir esse arrependimento e essa aceitação. Ela pensar no que Cristo fez por ela na cruz do Calvário e aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Então, ela dará profissão de fé diante da igreja e ela passará pela cerimônia do batismo. O batismo significa o quê? Ele simboliza a morte do velho homem e a ressurreição para uma nova vida. Quer dizer, quando a gente vê no batistério as pessoas sendo imergidas na água, elas estão morrendo para a sua vida velha de pecados e estão confessando publicamente que agora são novas criaturas e aceitam Jesus como seu Salvador. Muito bonito isso, muito lindo. Então, o batismo foi instituído como ordenança para ser realizado uma única vez. Mas alguém vai perguntar, mas aí, professora Helena, e tem pessoas que já se batizaram duas vezes? Sim, eu mesma conheci. Eu me lembro que lá na União Feminina do Brasil tinha uma colega de trabalho chamada Charlotte e ela confessou que pediu ao pastor da igreja batista da qual ela era membro para ser batizada novamente. Aí o pastor perguntou, por que, Charlotte, você quer ser batizada novamente? Ela disse, porque quando eu fiz o meu batismo, quando eu pedi para ser batizada, eu não sabia realmente o que era conversão. Agora eu sei o que é conversão em Cristo. Agora eu sou convertida e agora eu quero batizar mediante a convicção plena de que eu sou salva, me arrependo dos meus pecados, aceito Jesus como Salvador. Agora eu estou em condições de ser batizada. Então, o pastor aceitou o argumento da Charlotte, da professora Charlotte, e ela é jovem ainda, ela foi batizada pela segunda vez. Acontece também casos que vêm candidatos de outra igreja que professam outras doutrinas e que a igreja delibera que eles sejam batizados novamente para ser membro daquela igreja, no caso, a igreja batista. Muitas vezes, porém, a Assembleia delibera aceitar o batismo que foi por imersão da igreja evangélica anterior. Tudo bem. Então, ele é aceito por aclamação e aquele batismo, uma vez só, é aceito. Então, isso varia de igreja para igreja. E o batismo, então, o batismo é a condição para a pessoa ser membro da igreja é ordenado para ser feito uma vez. Porém, a ceia do Senhor é recorrente. A ceia do Senhor é para ser feita várias vezes até que ele venha. Até que ele venha. Então, mas ainda sobre o batismo, tem uma coisa que a gente quer destacar. Aquelas pessoas que dizem, ah, mas na minha igreja o batismo é por aspersão. Aspersão, quer dizer, é jogar um pouquinho de água em cima da cabeça. A gente vê que isso não tem sustentação bíblica. Porque a gente vê que Jesus, quando ele foi batizado, ele entrou na água. Depois diz que ele saiu das águas. Se ele saiu de dentro das águas, é porque ele emergiu. Ele foi imerso por João Batista. Então, o nosso batismo é o batismo bíblico. O batismo que Jesus se submeteu. É por imersão. Agora, tem grupos até evangélicos que aceitam por aspersão. E também tem igrejas que aceitam aspersão até de crianças. Mas não faz sentido. Porque para a pessoa ser batizada, tem que ter a condição de aceitar Cristo como Salvador, de arrepender esses seus pecados. Ora, um bebezinho, uma criança recém-nascida, ou na primeira infância ainda, ela não tem condições ainda de fazer essa escolha, conscientemente, essa opção. Então, nós defendemos a posição que os batistas defendem. De que só uma pessoa que realmente passou por essa experiência de conversão, de aceitação pública de Cristo como seu Salvador, é que reúne as condições para ser batizado e se tornar membro da igreja. Então, o batismo, biblicamente, é para ser feito uma vez. A ceia do Senhor é recorrente, é feita até que ele venha. Vamos considerar, então, agora a questão da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, esta aí, nós temos um belo quadro, um quadro famoso, da última ceia do Senhor, da autoria de David. Então, a ceia do Senhor é uma ordenança, uma ordem a ser cumprida até a volta de Cristo. Como eu disse, é recorrente. Então, as igrejas costumam, as igrejas batistas, por exemplo, costumam fazer uma vez por mês. A maioria adota o primeiro domingo. A nossa, desde quase quando foi iniciada, no início do século passado, nós temos mais de 100 anos de existência. a gente encontra nas atas sempre que eram no primeiro domingo, no primeiro domingo, no primeiro domingo. Talvez seja porque seja fácil de guardar, não é? Mas se a igreja faz no segundo domingo, terceiro, quarto ou quinto, não tem problema. Desde que seja feita periodicamente e com as pessoas nas devidas condições, tudo bem. A ceia do Senhor é uma ordenança. O que quer dizer ordenança? É uma ordem a ser cumprida. Jesus ordenou esses dois mandamentos do batismo e da ceia. Então, é uma cerimônia. O que significa essa ceia? É uma cerimônia da igreja de Cristo reunida e comemorando e proclamando a morte de Cristo porque quando a gente participa dos elementos da ceia é tudo simbólico e nós estamos comemorando, estamos celebrando aquela ceia simbolizando ali lembrando o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário que deu a sua vida pela nossa salvação que deu a sua vida derramou seu sangue para perdoar nossos pecados. Então, é um momento assim sublime é um momento maravilhoso em que o amor de Cristo a graça de Deus sobre nós é muito evidenciada e a ceia do Senhor tem dois elementos básicos é o pão e o vinho o pão simbolizando o corpo de Cristo e o vinho simbolizando o seu sangue vendido na cruz do Calvário em nosso lugar e nós temos duas passagens sobre isso que é Mateus 26 de 26 a 29 vamos ver aqui um pouquinho sobre isso Mateus 26 de 26 a 29 vamos ler então Mateus 26 a Bíblia tem as folhas tão fininhas que é difícil esse manuseio com muita rapidez 26 a 29 diz assim enquanto comiam tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e o deu aos discípulos dizendo tomai comei isto é o meu corpo a seguir tomou um cálice e tendo dado graças o deu aos discípulos dizendo bebei dele todos porque isto é o meu sangue o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu pai aí depois diz o 30 e tendo cantado o hino saíram para o monte das oliveiras ou seja ele instituiu a ceia a cerimônia da ceia até a volta dele até quando ele vier nos buscar ele instituiu que a ceia deverá ser comemorada pelos seus seguidores pelos seus discípulos e então vamos prosseguir analisando um pouquinho sobre essa ceia do senhor nós temos aqui quando celebrar já vimos vamos celebrar a ceia até a volta de Cristo até a vinda de Cristo e a sua celebração pressupõe primeiro o batismo bíblico ninguém pode participar da ceia se ele não é membro da igreja não está batizado biblicamente ele não deverá participar e também deverá haver um cuidadoso exame íntimo dos participantes ninguém é digno a não ser pela graça de Deus esse exame não quer dizer que a pessoa seja indigno porque é pecador não porque todos somos pecadores alcançados pela graça de Deus esse exame íntimo aqui significa aquelas condições pelas quais estamos ali para celebrar a ceia do senhor não é condição da pessoa e sim a maneira como os cristãos de Corinto estavam observando a ceia naquela época o apóstolo teve que chamar a atenção deles porque eles estavam desvituando completamente o verdadeiro sentido da ceia eles estavam fazendo verdadeiros banquetes sociais banquetes senhoriais homenageando a César e não é isso não é a ceia do senhor não é para prestigiar nenhuma pessoa só Cristo Jesus é que é o centro da ceia do senhor eles esqueciam o propósito da ceia do senhor lembrar Cristo e a obra que ele fez em favor da nossa salvação isso está em 1 Coríntios 11 23 a 26 então batismo e ceia é para a experiência de salvação em Cristo Jesus só pode ser batizado quem teve essa experiência de salvação em Cristo Jesus e também só deve participar da ceia quem é salvo por Jesus Cristo aí alguém vai perguntar assim mas irmã Edna olha só tem uma pessoa que gostaria muito de participar da ceia mas ela está enferma e não pode vir à igreja então é lícito a igreja levar os diáconos levar o pão e o vinho até a casa da pessoa para ela participar não está ali no seio da igreja ali na hora do culto então isso isso pessoal depende de cada igreja cada igreja tem as suas normas tem os seus regulamentos mas uma coisa a gente sabe é um momento solene é um momento muito especial sublime e que não pode ser vulgarizado então cada igreja vai deliberar se pode ou não levar a ceia vamos dizer assim até residência ou até aquele hospital onde está aquela pessoa enferma a igreja vai deliberar sobre isso normalmente as igrejas optam fazer a ceia só no recinto do seu santuário do seu templo normalmente é assim que acontece o que mais que queremos dizer agora temos aqui que existe quatro pontos de vista em relação a ceia do senhor quatro pontos de vista em relação a ceia do senhor por exemplo existe um ponto chamado transubstanciação transubstanciação que significa mudar de substância mudar de substância na missa o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Jesus assim que a igreja católica aceita até onde sabemos não é o segundo ponto de vista é o chamado consubstanciação outro termo mais difícil significa mudar significa é estar com a substância está com a substância o corpo e o sangue de Jesus estão presentes pão e vinho estão presentes naquela cerimônia presentes então os católicos romanos defendem esse ponto de vista não os batistas não a terceira a terceira posição é na graça com ele as pessoas que defendem esse ponto de vista dizem o seguinte que quem participa da ceia recebe uma graça especial e sem essa participação não alcançaria essa graça a gente sabe que não é bem assim a graça de Deus alcançou todos nós e não depende dessa participação não o ponto de vista que os batistas defendem está justamente na quarta posição é chamado símbolo ou memorial o que é a ceia do senhor para os batistas para os batistas em geral a ceia do senhor é é um memorial é um símbolo é um memorial os elementos são símbolos apenas do corpo e do sangue de Jesus Cristo e vertido na cruz do calvário em nosso lugar então é um símbolo é um memorial e quando a gente está participando da ceia a bíblia manda o pastor ler as passagens relativas à ceia como foi observado no novo testamento etc e a igreja ora é conclamada examinar-se a ficar com o espírito predisposto a gratidão a Deus a Cristo pelo que ele fez em nosso lugar morrendo por nosso pecado na cruz do calvário é um momento muito lindo muito sublime se os diáconos estão distribuindo os elementos da ceia que é o pão e o vinho e estiverem no plenário crentes porém evangélicos de outros grupos o que ele deve fazer o que os diáconos devem fazer como devem proceder então a gente remete mais uma vez aquilo que nós dissemos no ponto anterior cada igreja delibera a maneira de proceder porque existe a ceia restrita em que somente os membros daquela igreja que comungam com a mesma fé e ordem participam da cerimônia da ceia do Senhor tomam o vinho o cálice o pão comem o pão e tomam o vinho então somente os que são membros daquela igreja é chamada ceia restrita porém existe uma outra abertura para uma ceia chamada livre há até igrejas batistas que adotam esse posicionamento é chamada ceia livre a ceia livre crentes de outras denominações também participam também podem receber o cálice e o pão e participar naquela ceia porém a gente tem que ter cuidado com o fundamento dessa administração dessa ceia eu fui professora 20 anos no Instituto da Educação do Rio de Janeiro e eu me lembro que houve época de Páscoa que quiseram fazer uma Páscoa assim no auditório semana da Páscoa vamos fazer então alguém trouxe um pão e aquele pão caminhava por todo o auditório outro pão outro pão ia partindo aquele pedacinho ia então eles achavam que estavam celebrando uma ceia em relação a Páscoa em relação a que se comemorava a cerimônia da Páscoa então a gente estranhou isso porque muita gente ali frequentava pessoas que nem sequer eram evangélicas pessoas que nem eram cristãs nem eram cristãs e essas pessoas estavam participando e pelo que a Bíblia nos ensina e é muito incisiva a esses pontos que são exigidos quem vai participar da ceia do Senhor primeiro tem que ser uma pessoa convertida uma pessoa que aceitou Jesus como salvador que se arrependeu dos seus pecados agora é uma nova criatura tem uma nova vida ela foi batizada foi aceitou Jesus e foi batizada então ela é uma nova criatura e então ela está participando do simbolismo da ceia do Senhor e sabendo que aquilo é o memorial até que ele venha e ela é grata pelo grande amor do Salvador que morreu em seu lugar para dar salvação a ela então não é qualquer pessoa que pode dizer eu vou participar porque tem gente que não é cristã que nem conhece Jesus que nunca nunca passou pela experiência de conversão realmente e não tem direito a participar da ceia do Senhor para refletir então estamos caminhando agora para os finalmentes do nosso estudo de hoje e queremos trazer aqui dois pontos para reflexão pedimos que você reflita e responda cada um responda a indagação a indagação é essa tenho considerado o batismo e a ceia do Senhor eventos sublimes ou meramente religiosos para você a ceia do Senhor e o batismo são realmente eventos sublimes ou meramente religiosos cada um vai responder para si e o segundo ponto segunda reflexão a minha participação na ceia do Senhor é consciente de que ele Jesus que é o foco da nossa ceia lembrança da ceia de que ele morreu e ressuscitou por mim e que virá para me buscar um dia então como estou esperando a sua vinda estou na expectativa da sua vinda é uma reflexão que a gente deixa com cada pessoa que está ouvindo esse estudo nesse momento que Deus nos abençoe e que esse estudo faça sentido na sua vida no seu viver e aqueles que ainda não aceitaram Jesus pense nessa possibilidade e o aceite hoje como seu único e suficiente salvador que Deus abençoe a todos feliz domingo feliz aula qualquer momento que você assista essa aula um feliz dia para você tchau obrigada obrigada e aí e aí